Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, a aprovação do ETF de Bitcoin. Era uma informação que estava todo mundo de olho, né? E aí, o que aconteceu, teve um marco histórico para o universo cripto, que foi justamente a aprovação de ETFs de Bitcoin pela SEC nos Estados Unidos, que é uma espécie da polícia americana, tá certo? Bom, teve um detalhe lá, teve algum hacker que invadiu a rede, né? Colocou lá que estava aprovado. E aí, o pessoal estava animado, falou, opa, foi aprovado, mas era mentira. Era mentira, era mentira, o hacker era um hacker. Mas daí depois saiu a notícia e realmente o ETF de Bitcoin, o ETF de Bitcoin, que a gente vai falar alguns, foi aprovado, tá certo, gente? E é claro que isso movimenta o mundo das criptomoedas. Muita gente começa a falar no otimismo maior, né? E a criptomoeda Bitcoin tendendo a valorizar com isso, né? E isso fez com que o Bitcoin, nas últimas semanas, se movimentasse bastante aí no mundo das criptos. E nesse vídeo, nós vamos falar tudo, tudo para você. O que é um ETF? Vamos falar a vantagem, as desvantagens. Nós vamos trazer aqui para você detalhes de informações, detalhes importantes. Mas antes, vamos pedir o quê? Um like, um likezinho, meu amor. Se faz sentido para você esse canal, né? Se você gosta desse canal, muda a tua vida financeira, que é o que a gente quer mais aqui, dá o seu like, porque ajuda muito, como forma de agradecimento, a fortalecer o meu YouTube. Certo, Renanzinho? Já se inscreve e ativa o sino. Já sabe, já está por dentro. É isso. Terça, quinta e domingo, já bota aí na tela os nossos horários, oito horas. Exatamente, da noite, tá? Da noite. Então, pessoal, vamos lá. O que aconteceu? As empresas globalmente conhecidas, a gente tem aí, da BlackRock, a Hashtag, a Invesco, né? Possibilitam agora investir em criptomoedas por meio de ETFs. Primeiro que a BlackRock é uma gestora gigantesca no mundo todo. Então, a gente estava esperando essa resposta. E essas gestoras colocaram o corpo ali e falaram, opa, a gente concorda. Já dá uma segurança maior. Tá certo, gente? E possibilita as pessoas que querem investir por meio de ETFs em criptomoedas. Carol, o que é um ETF? Você vai me perguntar. Vem aí da palavra Exchange Traded Funds, ok? É como se você tivesse uma cesta, ao invés de você ter várias bananas, por exemplo, você tem ali dentro banana, maçã, pera. E o lançamento do ETF, né? Desses fundos, como eu expliquei aqui, que é um fundo. Imagina que você tem uma pizza, tá certo? Você tem que comprar lá o queijo, o tomate, a massa, certo? Você pode comprar ali separadamente. Ou você pode comprar a pizza inteira. Mas teve alguém que cuidou daquela pizza inteira. Então, tem o custo. Tem alguém que fez pra você pronto. E é essa, mais ou menos, a metáfora que a gente aplica aqui, como eu falei da cesta de frutas também, para um fundo. É nada mais do que um fundo de investimento, tá legal? E aí, o lançamento dos primeiros fundos, negociados em bolsa, né? De ETF de Bitcoin, foi aprovado nos Estados Unidos ali no último dia 10 de janeiro. Foi o evento mais ali, né? Aguardado do setor de ativos desde o início ali de 2024. Mas aí, agora, vamos falar. A gente falou um pouquinho o que é o ETF. Por que que se tornou importante ter um fundo focado na principal criptomoeda? Nós vamos falar no final do vídeo também. Aqui a gente traz verdades. Só a verdade. Nós vamos falar aqui também a verdade aqui do vídeo. Então, ETF que foi criado ali na década de 1980 nos Estados Unidos. Ele é muito famoso em outros países. Está aqui, muito menos. Por que? A gente tem aqui ETF, por exemplo, o ETF Divo, 11 nós temos. A gente tem o ETF Bova, que muita gente conhece também. Lá fora, a gente tem milhares de ETFs. Muitas pessoas começam, inclusive, a investir lá fora em fundos de investimento conhecidos como ETFs. E aí, você tem vários ETFs lá que são muito bons, inclusive de vários tipos de ativos e que pagam dividendos. Então, muitas pessoas gostam dos ETFs nos Estados Unidos. Está certo? É um mercado gigante, muito. Aqui é como se fosse um mercado da espinha e lá como se fosse um supermercado enorme. Certo? Então, os ETFs são administrados, como eu falei, tem uma gestora que tem como investidor um grupo de pessoas. Nós aqui podemos nos unir, investir em ETF e tem ali uma gestora que cuida para nós. E aí, cada um de nós, a gente compra cota naquele ETF. Eu quero ter, eu compro cota naquele ETF, o Renu também. E nós viramos cotistas daquele ETF. Está legal? Agora, ou seja, o que isso quer dizer? Que ao invés de você investir diretamente, e você pode fazer isso. Está certo? Tem gente que investe diretamente em ações, fundos imobiliários, enfim. Você, o investidor, paga para ter um gestor dentro desse ETF. Está certo? Para que o gestor controle o fundo de investimento. Está certo? Por estar atrelado a algum índice de referência, o ETF é composto de uma forma que consiga imitar o indicador, que foi o que eu falei, né? A gente tem o BOVA11, por exemplo, aqui, que tem que imitar o índice IBOVUS. Está legal, pessoal? E qual é o objetivo final? É replicar os resultados de determinado índice. Está certo? Se ele sobe, o ETF sobe. Por quê? Porque o índice subiu. A variação subiu, a valorização. Do mesmo jeito, né? E vice-versa. Se ele cai, o ETF também cai, porque ele replica ali aquele índice. Está legal, turma? Agora, por que o ETF se torna mais prático para muitas pessoas? Porque, às vezes, a pessoa, ela não sabe direito investir, por exemplo, em determinada ação, em determinado REIT, por exemplo. Então, o que ela faz? Ela investe em ETF. Porque ali naquela cesta, tem, exemplo, várias ações que ela gostaria de ter, né? Que talvez ela prefere que o gestor avalie e cuide. Então, facilita. Traz ali uma segurança para as pessoas que têm medo, ou estão começando a investir diretamente, prefere se expor a ETF. Está legal, pessoal? Lembrando, né? Muitas vezes, o investidor, ele não se depara com um período de carência enorme. Por quê? Muitas vezes, o período de carência de alguns fundos são enormes, né? Você vê lá, às vezes, é semana, mês ou até ano, né? Ou até que a cota seja liquidada e o dinheiro fique disponível. Enfim. E tem ETFs que não são assim. Que eles têm uma carência menor. E isso é bom para o investidor. E aí, depois da gente explicar para você, meu amor, ficar mais claro o que é um ETF, né? E por que que a gente está vendo essa alegria, né? Porque a SEC aprovar ETF de Bitcoin mostra o quê? Nós estamos acreditando na cripto. Nós estamos agora mostrando a nossa gestão que a gente também acredita. E isso era uma informação importante. Mostra o quê? Que o Bitcoin tem, está começando, tem a sua credibilidade. Isso é importante. Agora, o que que é um ETF de Bitcoin? Esse ETF, ele vai acompanhar o índice de referência do fundo, né? Que é o desempenho de quem? Do Bitcoin ao longo do tempo, né? O Bitcoin sobe, o ETF sobe. O Bitcoin desce, vice-versa, né? O índice desce. Então, você tem uma empresa que contrata, tem uma gestora cuidando ali. E aí, você paga uma taxa de administração. Lembrando, né? Você também não precisa ficar rebalanceando sua carteira toda hora. Por quê? Porque você tem um gestor que vai fazer isso pra você. Tá legal, pessoal? Você não precisa investir diretamente em Bitcoin, se você não quiser. Tá certo? E aí, isso fica mais prático. Realmente, fica mais prático pras pessoas que estão começando, às vezes, que querem, né? Poxa, eu quero investir em cripto. E aquele ETF, ele tem outras cripto. A gente vai até falar quais são. Tá certo? E aí, a gente traz algumas vantagens. Põe aí pra mim. Vantagens, Rê. Qual é, por exemplo, alta liquidez e flexibilidade? Por quê? O ETF, ele busca uma liquidez significativa no mercado. Ou seja, ele busca ser transacionado nas principais bolsas de valores globais. Por exemplo, eu quero comprar uma cota do Renan. É mais fácil. Eles buscam essa liquidez. O Renan pode comprar. Eu também. Então, tem pessoas que estão ali comprando e vendendo, né? E, além disso, as negociações, elas ocorrem em qualquer dia e horário durante o funcionamento, como ele está listado na bolsa, das bolsas de valores lá dos Estados Unidos. Isso é importante saber. Bitcoin é 24 horas, mas ETF, como está listado na bolsa, tem que seguir o horário da bolsa ali, americano. Tá certo, pessoal? E aí, até a aprovação do Bitcoin, a gente sabe, à vista, não existia ali uma forma regulada, tá, pessoal? Agora, dentro das práticas, né, de finanças ali tradicionais. E o ETF, ele tem uma coisa positiva. Como tem um gestor também, as instituições são grandes e tem a maior transparência. Isso é verdade, porque a gestão tem que cuidar disso. Tem que ser transparente com os cotistas. Tá legal, pessoal? Isso torna, logicamente, né, o Bitcoin de uma forma mais bem vista, as criptomoedas aí de uma forma bem vista. Tá legal? O acesso passará a ser no mesmo ambiente institucionalizado da bolsa de valores, com mais segurança e facilidade para montar posições em Bitcoin, sem precisar abrir uma conta, por exemplo, Exchange, no mundo. Tá legal? Então, isso é importante. O CEO e cofundadora Token.com afirma que a aprovação pela SEC reconhece a maturidade, né, a maturidade do Bitcoin enquanto ativo. E aí, abre aspas, a legitimação muda o setor para sempre e pode se tornar um dos muitos catalisadores para a adoção. Então, dono da Token.com falando sobre essa questão da maturidade do Bitcoin. Outra vantagem é a segurança regulamentada, né, pessoal? Optar por investir em Bitcoin por meio de ETF oferece ali uma camada adicional de segurança. Como eu falei, tem uma gestão e são as gestoras grandes. Então, traz segurança também. Traz essa maior tranquilidade, segurança para os investidores. E, por quê? São fundos regulamentados nos Estados Unidos, né, pelo órgão principal aí dos Estados Unidos. Isso reduz, logicamente, riscos relacionados a fraude, enfim, perda decorrente em falhas operacionais. Tá legal? A eficiência econômica é uma vantagem importante, turma. Por quê? Enquanto as empresas desreguladas podem impor altas taxas de negociação e spread nos preços, os ETFs de Bitcoin, eles têm ali uma taxa de administração variando de 0,1% a 0,9% ao ano. Ou seja, tem custo competitivo. Tá certo? Não é aquelas taxas altíssimas, porque o ETF já determina a taxa de administração e variação ali do ano. E todas essas notícias que vieram estão fazendo com que o Bitcoin se valorize mais e mais. Porque vai ter mais pessoas querendo investir em ETF de Bitcoin, mas também valoriza quem? O Bitcoin, que você está investindo no ETF dele. Então, olha só, no último ano, em reais, reais, o ativo se valorizou mais de 128%. A fonte é o Google, tá legal? Vamos olhar aqui, a gente vê aqui o gráfico, põe pra mim na tela. Olha lá, né? A gente vê o ativo se valoriza mais de 128%. Nisso aqui, olha só essa linha verde. A gente está mostrando aqui o ano, olha como se valorizou. Tá legal, gente? No último ano, 128,01%. Volta pra mim, Henrique. E isso está acontecendo porque claramente o governo está, as instituições regulatórias também, começam a deixar claro que acreditam na legitimidade aí da moeda. E como nós estamos vendo diversos fundos grandes querendo aportar bilhões de dólares em investimentos em Bitcoin, o que acontece? A moeda tende a se valorizar, a gente também tem uma oferta, né? A gente tem a lei da oferta e procura, ou seja, valoriza. Mais pessoas também querem entrar, querem comprar, estarem dentro aí do investimento de criptomoeda. Então, isso faz o quê? Com que a gente veja uma valorização, tá certo? Mais pessoas querendo comprar a moeda e a gente sabe que ela se valoriza e fica desejada. Tá bom, turma? Tem outro ponto, em 2024, a gente sempre fala aqui pra vocês, tem o Halving, tá legal? Que é um evento que acontece a cada quatro anos que corta pela metade a produção de Bitcoin. Isso inflaciona a moeda, a gente sabe que a gente tem mais valor na moeda, a gente tem menos produção, né? Tem menos cripto e fica mais caro, tá legal? Então, também temos aí o Halving, olhando os históricos dos últimos Halvings que a gente teve, trouxe valorização pra moeda assim, tá legal? Então, o mercado acredita que ainda podemos ter mais valorização no Bitcoin. O mercado, analistas, inclusive a gente tá trazendo aqui informações de analistas, após essas notícias, muitos acreditam na valorização, foi uma notícia muito positiva pro mundo cripto, tá legal, pessoal? Agora, e você, vamos fazer essa pergunta, você acredita no Bitcoin? Você acha que a moeda vai se valorizar nos próximos anos? Você acha que é furada esse ETF? Você acha que é investimento? O que você acha? Coloca aqui embaixo pra gente. O que você acha do Bitcoin? Esse ETF furado é bom? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião. Agora, vamos deixar claro, tem pessoas que gostam de investir em cripto separadamente, ou seja, ali, né, em Bitcoin, em Ethereum, enfim, em outras criptos, separadamente. E o ETF, você quer ir fazer a sua carteira? Sim, mas tem que ser seguro. Você tem que ter sua carteira bem feita, você tem que fazer ali a organização, a estratégia, não pode perder o código. Então, tem pessoas que já vão lá e investem direto em cripto. Tudo bem. Agora, tem pessoas que vão querer investir no ETF de Bitcoin, certo? E aí, você vai me perguntar por onde investir, porque isso é importante. Por onde investir? Pessoal, a Nomad, que é parceira aqui do nosso canal, é a melhor solução pra você, tá certo? Não cobra taxa de corretagem. Eu sempre falo aqui que isso é importante pro iniciante, que às vezes ele vai pagar a corretagem, já fica ali no bolso, já sai uma parte, ele tem que pagar a taxa. Não tem taxa pra abertura, tá certo? E para manutenção da conta. Porque as pessoas deixam o dinheiro ali dela por mês, e aí tem uma taxa de manutenção. Não, na Nomad, você não tem isso. Tá lá o seu dinheiro por mês? Não tem, não será cobrada essa taxa de manutenção. Você tem um acesso prático, simples, rápido, por uma plataforma, que é em português, pra te ajudar. Você entra lá, você vai ter acesso rápido, né, aos Estados Unidos, rápido, e com, também, facilidade. Uma plataforma mais simples, uma plataforma em português. Além disso, câmbio mais barato. E olha lá, IOF de 0,38 na conta de investimentos. IOF muito menor. Tá certo? Seus dólares, Carol, é segura, Nomad? O pessoal quer saber. Teve gente que investiu lá fora e perdeu dinheiro porque foi no lugar errado. Sim, os seus dólares são assegurados pelo FDIC até 250 mil dólares, e na conta de investimento pelo SPIC até 500 mil dólares. Essa é a segurança, pô, se pôr o teu dinheiro, tá tudo certo, tá protegido. E você aí, também, que está na Nomad, tem acesso a um cartão de débito que aceita em mais de 180 países e paga muito menos taxa, porque cartão normal, aqui no Brasil muita gente leva, vai pagar a taxa maior. Estou te avisando. Vai lá com o cartãozinho daqui, vai pagar a taxa maior. Na Nomad, eu fiz uma viagem recente, fui lá e passei em todos os lugares, porque eu queria testar pra ver se passar. Passava em todos os lugares, tá legal? Fui em restaurante, fiz compro, passou em todo lugar, certo? Você tem que ter praticidade pra investir. Então, de fato, pra você, meu amor, às vezes tem medo, prefere investir num ETF de Bitcoin, você tem a Nomad pra você começar a investir, tá legal? E, deixando claro, né, pra quem tem mais medo, pra quem tá começando, pra quem... Tem pessoas que preferem investir separadamente e tá tudo certo também, tá, pessoal? E agora tem essa notícia positiva e esse ETF de Bitcoin ganhando aí notoriedade pelas grandes gestoras que você também pode investir, tá legal? Eu perguntei lá no começo do vídeo, o que você acha do Bitcoin? O que você acha dessa cripto? Comenta aqui embaixo do ETF. Nós trouxemos aqui a notícia pra vocês. Tá certo, Renanzinho? Correto? Por hoje é só? Vídeo completaço pra você, tá certo, amor? Agora, vai investir num lugar seguro. A gente aqui usa a Nomad, inclusive, a gente enche o saco do cliente, sempre pedem um presentinho pra eles. Tá aqui na descrição, tem um link, é só clicar pra você abrir sua conta, não tem taxa, é simples, tá certo? Tá aqui na descrição e usa o cupom Riqueza pra ganhar até 100 reais de cashback. Que maravilha, né? A gente vai lá, a gente pressiona a Nomad pra conseguir coisa pra alguém. Então, tá aqui na descrição do vídeo pra você abrir a sua conta na Nomad sem taxa e ainda usa o cupom Riqueza pra ganhar até 100 reais de cashback. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de uso, sim, falo. Vô, Brasil, quem investe em futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.